O diretor-executivo da Justiça Henrique Azar, José Luís de Oliveira, afirma que o cenário é o Parlamento Nacional, que a lei não considerada a força, que o poder não foi mais em um dia para o futuro. O diretor-executivo Azar, José Luís de Oliveira, jornalista Cira, que a lei não foi feito em farol na quarta-feira, o impacto do impasse político foi o impacto do povo. Também o impacto do povo enfrenta menos a lei, não mostra o desenvolvimento. José Luís afirma que o povo precisa garantir estabilidade governativa para alcançar desenvolvimento para o povo não. Mas bem, tem que lhe usá-la legal, lá ouça a dar o poder, onde foi mais em um dia para o futuro. Desde que a lei não foi uma perspectiva legal, a lei não é italiana. Então, não é, pode ver o que acontece durante a lei, não é a turma, não é a dar o poder, a força. Usa a força para dar o poder. Ítalo usa meios pacíficos, democráticos, democráticos, em sentido que tem que ter regras. Não é o presidente da lei, não é o exemplo da lei, não é a turma, não é a turma, não é a turma, não é a turma. Não é a turma, não é a turma, não é a turma. Não é a turma, não é a turma, não é a turma. A direita executiva é um órgão competente, processa membro parlamento nacional, não é a turma, não é a turma, não é a turma, não é a turma, não é a turma. O processo de justiça é o processo de educação. A imunidade não é a proteína, não é o processo de educação. Mas eu encorajamento a ter esse processo. Organização Sociedade Civil nem afirma oitavo governo, mas a Rússia aliança maioria parlamentar. e é o composto do Partido PLP, o CNRT no Conto. O diretor, o diretor, o presidente do Parlamento Nacional atual, e o diretor, apresenta queixa no Tribunal, o Riteto Lialos. Ezequiel Freitas, holandino Pacheco, no RTT.